Olá, seus Hermes, como vocês estão? Estão na paz? Trazendo hoje pra vocês, Amanda The Adventure Hagueiras, você já trouxe esse vídeo Ah, eu sei, mas o jogo atualizou E agora tem um detalhezinho a mais que o jogo adicionou Lá mais ou menos pela fita 2 ou 3 Eu tive que dar uma pesquisada só Porque eu não saberia sobre isso, obviamente Mas eu não sei o que tem no easter egg Eu só sei como ativar ele Então vamos direto pra Amanda The Adventure Olha aí, ó, ela toda bonitinha E aliás, eu vi um vídeo explicando sobre a história do jogo Se você não tá entendendo nada que ela tá falando Assiste outro vídeo É, tem um outro vídeo, pesquisa aí Eu li uma teoria falando sobre o universo de Amanda Que é muito legal E, basicamente, eu vou te colocar aqui Cock, né? Basicamente, todo o cenário, eles têm olhos E isso, no caso, seriam as almas Que o jogo tá puxando e botando dentro do game Guinness, que doideira é essa? Pra vocês que não sabem Essa mina aqui, ela é meio do mal Guinness, você contou o jogo inteiro Pois é, mas eu já tenho um vídeo Ah, Guinness, eu não assisti O erro é seu, não é meu Então, basicamente, todas essas Olhinhos aqui Eles poderiam ter sido pessoas que jogaram Ou que assistiram a fita, no caso E que agora estão aí Presos, né? Olha, olha só que doideira, mano E ela falou É, isso é certo Caralho E olha lá Um, dois, três Quatro, cinco E isso é muito doido, mano Parar pra pensar nisso Eu vi isso num canal gringo E ela quer que eu fale Apple, né? Apple 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 E eu achei isso muito doido, mano Eu achei que o jogo já tava bom Até o momento em que eles Criaram essa teoria Eu fiquei, caralho, velho O jogo é muito mais que bom Tomar E agora, fita de número dois E é aqui que rola o rolê, hein? É aqui que rola o rolê Mais ou menos naquela hora Ó, ó Caramba Agora que eu vi O lixo também tem olho É o Alan O Alan assistiu a fita, mano? Tá, foi a zoeira, caralho Hoje em dia eu não posso mais fazer essa piada, né? Se você pesquisar lixo no YouTube Não aparece mais o Alan, mano Que triste, né? Tá, e é aqui que rola o rolê A gente vai lá pro açougue Vai rolar aquela cena toda esquisita, né? Ó Ixi, caralho F, né? Ok E aí aqui a gente vai lançar o quê? Um lambe Lambe, minha rola Não! Não! Lambe, na verdade Em inglês é cordeiro E aí você lança um lambe Minha rola pra ela de novo E ela vai ficar puta Vai ficar brava pra galera E se você mandar um lambe Vai ser bem-te Obrigatoriamente E aí ele desce, né? Aí vem aquela cena sinistra Não sei o quê E aí quando cortar de cena Vai vir um sorvete Pra gente lamber Né? É esse o rolê do jogo Não, não é isso Mas, ó lá Esse jogo é massa Esse jogo é massa E, ó Quem é esperto já viu Quem é esperto já viu Que agora Tem uma fita nova Episódio Episódio Não é só um episódio Perdido Fudido Todo estourado Qual que vai ser a boa Desse episódio estourado Que eu não conheço ainda Não vi mesmo Ué O que que eu pra fazer aqui? Eu vi um bairro Bairro inglês é como? Como você quer ver bairro? Floresta Madeira Flores Era pra ser florist Forest Ah, florist não tem Tá, açougue Açougue é É É Como você quer ver açougue Em inglês, mané? Ih O Uli O jogo me obrigou A escrever o Uli O que é o Uli? E tem mais ainda detalhes Que eu vi num vídeo Que aqui às vezes Fica piscando a tela, né? E às vezes pisca A tela de alguém Parece alguém E parece que a mãe da Amanda Puta, o bagulho é muito louco Parece que o jogo Ele tá segurando Muitos mistérios aqui E que o jogo Vai muito mais pra frente Com updates aí, mano Vai ser interessante Eu quero saber o que é o Uli agora, mano Ah, eu vou voltar lá Só pra escrever o Uli Desde a primeira, mano E uma coisa Que eu não tinha visto Que o meu O meu próprio comentário, né? Disse pra mim É que nessa cena Além de não ter olhinhos, né? Porque provavelmente Essa aqui seria a nossa casa De acordo com Com a história do jogo Esse aqui é o cérebro Da, da cordeirinha Ou o cérebro Ou a cabecinha dela, né? Cara, muito doido, mano Vamos pra lá Knock on the door Knock on the door Esse jogo é massa E aí a gente escreve aqui LOL Ok, imaginas Não deu tempo de vídeo ainda, né? Não Por isso eu vou jogar de novo E eu vou ver o que acontece Se eu colocar o Uli Em todas as opções ali Que o jogo me entrega, né? Vamos ver qual que vai ser a boa O jogo mudou? Ah, não Caramba, eu não lembro desse fundo verde, não Pera A Yama Uli Uli é o nome dela Agora que eu vi Yes O nome dela é Uli Eu nunca tinha percebido Você nunca pode ter medo de tentar algo novo Mas Nós nem sabemos onde está a barriga Você sabe onde está a barriga? Apple Pie Apple Pie Aí, aí, aí Aí a Uli fica puta Né? Olha pra minha cara e tipo Mané, você não viu que eu sou alérgico? Não, caralho E aí, episódio 1 Sai, é aquele negócio louco Agora que eu me toquei, mané Uli Uli, inclusive U É lã em inglês, né? Nossa, eu sou muito inteligente Eu Olha lá, tá vendo o cabelinho dela? Oi, pessoal Eu sou Amanda Eu sou Uli Ah, eu sempre entendi Eu sempre entendi Lili É Uli Can you tell When the butcher is? Butcher Butcher É isso aí, butcher Tá, agora aqui a gente lança o Lambie, né? Lambie my eggs Né? Can you tell the meat man what we need? Lambie Lambie Can you tell the meat man what we need? Lambie Tell him what we need Lambie Ok Tá, e aí ele vai descenzinho de novo Alright Aí, ó Clic E aí, aquela cena, né? Demora 5 anos Porém, é a cena mais legal do game inteiro Afeição da Amanda Essa cena é muito bizarra Ah, é muito legal Ok, e agora vem o bagulho Agora eu preciso escrever o Uli Será que se eu escrever o Uli já direto Já passa? Não sei, mano Quero, quero ver, vai A gente cola aqui no episódio perdido O episódio X Olha lá, tem polícia Será que a pessoa acabou, né? Assistindo Uma pessoa chamada, possivelmente algum nome Eu não sei O Uli, eu não sei Uma pessoa que era vegetariana E alérgica a maçã Começou a assistir o bagulho E aí ela foi, né? A alma dela foi sugada Que não sei o que Aí lá na floresta Pegaram um cordeiro Substituíram os corpos E aí depois ela foi pro açougue Guinness, ela tá falando merda Cara, mas é uma teoria, tá? Uli E simplesmente sai Onde eu tô começando a ficar com o sujo já, mano? Confuso Confuso estou Mas eu acho que seja isso Eu acho que isso aí são as evidências Do crime contra o Uli Né? Aí, ó Tá escuro Vamos pra casa Vamos pra casa Se eu clicar aqui Home! Onde é a casa? Knocka na porta Eu quero que a gente vá dentro Deixa eu entrar E ela já lança um Deixe-me entrar Ela tá puta Ah, mano É esse jogo Sei lá, velho Eu tenho Eu tenho um Um feeling bom Jogando ele, velho Pup Caralho Lancei um Pup Ok Mas basicamente Essa foi a atualização De Amanda Dead Venture Comenta aí embaixo O que vocês acharam Deixa o like A gente se curtiu o vídeo E mais uma vez Eu não vou ficar falando aqui Toda a história Que eu acabei vendo Em outros vídeos Porque afinal O vídeo foi do caro O trabalho foi todo caro Então pesquisem E saibam sobre a história do game Que é muito interessante mesmo Principalmente Essa teoria De que os olhinhos São almas Que já se perderam Dentro do jogo Inclusive a própria Uli agora Que é o seu nome dela Doideira, mano Se você for novo por aqui Não se esqueça De se inscrever aqui embaixo E ativar o sino Pra não perder A notificação de vídeos novos Que tem todos os dias E eu acho Que vamos ficando por aqui Espero que tenha dado Tempo certo de vídeo Porque se não der Eu vou ficar colocando Essa parte aqui do vídeo Deu falando à toa Só pra ganhar um pouquinho Mais de segundos Pra num caso Eu conseguir pagar As contas aqui de casa Receber um pouco Porque o YouTube Tá pagando um pouco E aí a gente fica aqui Assistindo Né, velho Fica ali assistindo a TV E a TV fica fazendo Ah, blá E aí Pô, o bagulho é muito louco Aí Guinness Nossa, por que você botou isso no vídeo? Você não gosta da gente? Pô, eu gosto, mano Eu gosto Mas assim Doideira Você já me segue lá na Twitch? Né? Tem aí o link na descrição Tô fazendo live lá todo dia Mais ou menos 5 ou 6 horas De live por dia E... Oh, passou aí uns 30 segundos Vambora! Muitíssimo obrigado mesmo Vejo vocês numa próxima Até lá, um abraço, Roberto E fui!